Música Sob o comando de André Luiz de Oliveira Lima, profissional de live experiência, a Evoque Auto Center oferece aos seus clientes um amplo leque de serviços em carros nacionais e importados. Com uma equipe altamente qualificada, a empresa trabalha com mecânica em geral, lanternagem, pintura e restauração de veículos antigos. Outro serviço que a Evoque Auto Center disponibiliza aos seus clientes é a locação de carros, tanto de passeio como também caminhonetes. Música Música